e fala aí rapaziada tudo beleza e galera hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo para vocês sobre os mods arma que eu escolhi para trazer hoje para vocês é uma arma que já tem mais afinidade comecei com ela no jogo é acredito que todo mundo aí praticamente começa com ela no jogo de início ela é muito boa depois realmente você tem que saber jogar com ela porque senão ela não vai ser muito efetiva e a arma de hoje é sniper cara eu tô fazendo vídeos aqui é sobre mod de cada arma eu fiz até um apanhado geral já fiz também da sm fiz o fuzil de assalto e eu vou deixar aqui ou em um card ou então na descrição ou um comentário fixado para poder ajudar vocês aí a playlist e aí você escolhe o vídeo que você quer ver lá ou é bom até você mesmo ver todos os vídeos né que aí vai te dar uma ajudada bem legal principalmente você que tá começando e não sabe aí em qual mod colocar é eu passo minha experiência né E aí você pode aplicar o que você acha melhor para você lembrando né que eu sempre falo aqui que eu acho que é melhor para mim talvez seu estilo de jogo seja diferente né e não se adeque também aos modos que eu coloco nas minhas armas né mas eu tô aqui para poder tentar ajudar e passar a minha visão beleza então vamos lá para a snap aqui que eu vou explicar cada um dos modos um equipamento vamos olhar aqui né a sniper e snipers cara vamos lá vou falar o que que é que eu acho de melhor que tá na sniper é aqui na primeira categoria dos modos na vamos ter como na maioria das armas na primeiro velocidade de movimento o do meio que seria a capacidade do frente e a terceira linha seria a a velocidade da recarga então como o melhor operador para se jogar de sniper sem dúvida é o VARC ou snack tá e esses são os melhores não tem como não tem outro sniper que bate de frente de frente tá tem um sniper que vai chegar bem perto como operador seria o Dutch pela velocidade do tiro né se ele começa a atirar ele vai dar dois tiros bem mais rápido do que o snack ou por exemplo aí o VARC também né que tem as mesmas porcentagens aí do snack só que é um pouco mais fraco né como operador é só que o snack ele atira antes porque ele tem um bônus de velocidade de mira então qualquer arma que você colocar no snack ele vai atirar antes que os outros operadores né isso aí serve para o VARC também tá o snack e o VARC são assim é e os outros operadores que são parecidos com eles o Thor e o outro eu não lembro o nome dele mas como eles miram bem rápido né sniper geralmente é uma arma que você tá à distância aqui no meu caso eu não vejo necessidade em você melhorar é a velocidade do movimento eu acho que fica meio inútil tá talvez você use na velocidade de movimento só que eu prefiro colocar uma adrenalina ali aí se eu precisar de mover para outro lugar eu usa adrenalina já agacha ali espera o play e vou começar a atirar então eu faço dessa forma eu não uso velocidade de movimento em sniper eu prefiro colocar no caso aqui a capacidade do print né que muitos operadores estão em nível baixo você consegue matar eles com dois tiros né e isso aí é o bacana da sniper mas a partir do momento você pega players mais fortes é vão três tiros quatro tiros e se eu não me engano aí o operador não esqueci até o nome dele dele aqui cara o síndrome eu lembrei o síndrome se você tiver encarando um síndrome bem upado mesmo eu acho que vai uns quatro tiros aí para poder matar ele diz lá que ele tem um bônus é que ele recebe menos trinta por cento de dano tá então essa sniper que não é o protótipo ela precisa ir de no mínimo no mínimo tá para matar dois tiros para matar alguém então pode ser que ela precisa de mais tiros dependendo do level do operador embaixo aqui logo temos a velocidade da recarga eu não acho que faça uma diferença tão grande assim no jogo como eu falei você vai estar mais afastado né sua munição acaba você tiver de adrenalina ali você ativa adrenalina sai do local recarrega e volta para a trocação tá eu vou assumir até pra vocês que hoje eu não consigo mais jogar bem de sniper troquei meu arsenal tirei ela mas sem dúvida se o cara souber jogar é de sniper saber se posicionar bem ele faz uma grande diferença aí na partida do seu time tá então esse primeiro desses primeiros modos aqui né eu acho que o melhor melhor é a capacidade do pente na sniper e eu acho que a melhor combinação seria pegar a capacidade de pente juntamente com a velocidade da recarga porque pelo menos para mim é ficaria inútil essa velocidade do movimento aqui eu não acho tão interessante faz mais então eu focaria em pegar esse mod amarelo aqui ó que é mais quatro munições e 50% da velocidade de recarga aí eu acho que é uma combinação bacana depois que você já liberou todos os mods laranjas aqui dessa categoria vamos para a próxima aqui né que seria aí as miras tá e cara que tem duas opções que eu acho muito foda mesmo tá é que seria a primeira a primeira linha aqui temos o alcance né aí todo mundo já sabe que o snack aí ou Vard ele já enxerga mais de longe e se você coloca um alcance maior você vai enxergar mais distante ainda né com a sniper e sem falar que você vai atirar primeiro então para um sniper bom mesmo geralmente você vai ver o cara com esse mod aqui ó que é o de cima tá que seria a distância né ele aumenta mais ainda a distância é da sniper a segunda categoria de mod aqui eu também acho bem interessante que é a velocidade da mira lembrando que o snack né e o Vard como eu já falei eles já tem essa habilidade e talvez você quer melhorar isso e colocando esse mod aqui ficaria show então que você vai aumentar ainda mais né ele vai poder mirar muito mais rápido então para você dar aquele primeiro tiro ali seria muito importante você ter isso aqui é principalmente quando o cara vim de adrenalina para cima de China vim para um lado para o outro e desagreando é geralmente o sniper não consegue nem mirar né que a mira do jogo é automática então é um mod desse aqui eu acredito que faz muita diferença principalmente se você quiser pegar o mod amarelo dessa arma focar em liberar esse daqui tá é o que eu acho mais interessante o de baixo aqui seria a área da mira eu acho que também para quando o cara tá com adrenalina ele pode causar uma diferença porque a área da mira fica maior né o espaço necessário que você precisa para poder atirar no play só que eu comecei a fazer alguns testes eu confesso que eu usei só esse primeiro mod aqui tem que dar um pouco apenas né dessa área de mira eu não curti muito eu não sei como é que seria um laranja por exemplo talvez faça uma grande diferença mas eu não cheguei a testar então minha indicação seria esses dois aqui de cima tá eu achou esses aqui principalmente se você usa no operador varg ou snack é vamos aqui para a próxima categoria de morte né que seria as bocas aqui do cano e aqui cara tem duas também que eu acho muito muito fera aqui são muito boas seria o alcance né é o primeiro aqui aí já pensou se você coloca alcance aqui ó sete por cento sete por cento mais cinco por cento mais você colocar um laranja aqui mas cinco por cento é dez por cento a mais de alcance né então você vai pegar o play muito mais longe do que o normal aqui no meio né a cadência não tem como fugir da cadência aí quando você quiser ligar o mod amarelo aqui né quando você for liberar eu acho que aqui ficaria show cara ficaria muito bom quando eu jogava de sniper eu pensava nisso né porque eu saí liberando do meio até então não sabia que eu precisava de liberar esses três aqui para poder liberar e na minha opinião acho que a melhor combinação seria seria aqui né a frequência do tiro juntamente com o alcance aqui embaixo teríamos a velocidade da mira só que eu acho que ali já já tá de bom tamanho tá eu acho que não tem muita necessidade mas aí é um caso a se pensar na minha opinião acho que os melhores modos seriam esses daqui da parte de cima né então é isso aí galera espero ter ajudado vocês é tem mais vídeo aí não só sobre mod de arma né ninguém me play vou deixar tudo aí é ou na descrição como falei né no comentário fixado mas espero mesmo que você tenha gostado e se foi importante né se te ajudou deixa seu like aí deixa um comentário aí se você tem uma opinião também se você acha outros mod melhores aí não vai só me ajudar mas vai ajudar o pessoal aí né porque eu acho que não tem muito conteúdo assim aqui no youtube então vamos compartilhar aí as informações que eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo galera um grande abraço para vocês aí e até o próximo vídeo tá valeu aí